E eu tenho que sobreviver agora em um apocalipse zumbi no Minecraft. A primeira coisa que a gente tem que fazer já é começar a pegar aqui o nosso primeiro recurso. A gente já tem aqui 20 flechas, temos 5 maçãs douradas e lembrando que a gente está jogando no Minecraft Hardcore. Opa, tem uma coisa escondida bem aqui, calma aí. Mano, com esse capacete, se eu não estiver enganado, eu consigo fazer algo bem incrível, que é usar... Aí, visão noturna. Isso aqui vai me dar uma ajuda colossal quando anoitecer. Filhotes. Opa, tem mais flechas aqui. Tá, eu já percebi uma coisa. Eu tenho dois arcos, tenho, mas só vou precisar por hora de um. E o meu objetivo nessa série aqui do canal é sobreviver 100 dias em um apocalipse zumbi. E pra isso, a gente vai pegar todos os nossos recursos e tentar sair dessa área. Calma aí. Como é que eu saio daqui, gente? Ok. Tá chovendo, mano. Tá chovendo. O meu primeiro foco agora é tentar encontrar algum recurso que possa me ajudar. Então, eu vou pegar aqui esse livro e eu sei que vai estar tudo em inglês, então já traduza pra mim o mais rápido possível. Mano, eu acho que aqui tá escrito que nós pegamos todos os itens ou loot. Quem joga Fortnite sabe o que é loot, né? Então, filhotes, no apocalipse zumbi, o meu primeiro foco é tentar dar um... Opa, a gente acabou... Ok, já deu, já deu muita sorte. Tá, tem um cavalo bem ali. A gente tem uma cela. Ok. Tem mais um peitoral. Deixa eu ver se é melhor do que eu tenho. Não é. Ok. Vou levar esses itens aqui, talvez sejam úteis. E já vou pegar aqui a nossa primeira comida aqui também, que a gente acabou encontrando. Tá, agora, mano, eu vou tentar domar esse cavalo. Calma aí, pra gente domar um cavalo, eu vou ter que subir em cima dele até esse cavalo aqui me aceitar como um dono dele. Prontinho! Ele, eu domei, eu domei, eu domei, eu domei. Já dá pra gente colocar cela? Dá sim. A gente vai colocar essa cela aqui, porque a gente vai utilizar esse cavalo aqui pra gente... Mano, como é que eu saio daqui, gente, com esse cavalo? Eu vou quebrar o vidro. Não, não dá. Não dá, calma aí. Eu vou deixar o cavalo por hora aqui e eu vou tentar pegar agora algumas madeiras. Ó, tem alguns lápis lazules bem ali na frente. Eu não sei se vocês viram, mas tá ali. Bora pegar agora madeira. Agora sim! A árvore tá caindo. A gente conseguiu pegar as nossas primeiras. Bora, dropa, dropa. Pronto. Peguei aqui as nossas madeiras. Já consigo craftar aqui os próximos recursos. Craft table. Já vou fazer logo aqui pra gente uma picareta. Pega isso aqui. Prontinho. Picareta pronta. A partir desse exato momento, galera, eu vou pegar algumas pedras pra craftar. Mano! Galera, galera, olha o que acabou de aparecer. Quebrou, 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 quebrou. Pega, pega. Pega, pega. Sai. Os zumbis têm que sair daqui. Eu não posso ficar com esses infectados aqui, senão vai ser o nosso fim. Sai daqui. Ali na frente. Pronto. Consegui eliminar todo mundo. Consegui. Consegui, consegui. Eu vou tentar pegar algumas pedras logo pra gente atualizar os nossos recursos pros próximos níveis. Eu vou aproveitar aqui, ó, que eu acho que tá à noite. Pronto. Deixar a nossa visão noturna. Enquanto eu pego algumas pedras. Olha ali. Mano. Eu preciso pegar pedra. Tem cascalho. Ali, ali, ali. Achei, achei, achei. Aqui vai dar pra gente pegar os itens que eu quero. Bora, bora, net. Olha! Aqui acabou de aparecer um baú escondido. Eu vou pegar aqui, talvez, porque tem equipamentos bons. Ok. Cai fora! Ok, ok, ok. Vou pegar agora as nossas pedras pra começar a craftar os nossos próximos equipamentos. Pronto. Eu já atualizei todo o nosso equipamento pra idade da pedra. Agora, com esses equipamentos aqui, eu vou começar a quebrar cada um desses blocos. O mais rápido possível pra gente pegar esse cavãozinho pra ajudar na mineração. Olha o tanto de infectado aqui. Eu preciso sair daqui agora. Eu preciso sair daqui agora, porque eu acho que os zumbis já quebram blocos. Oh my gosh! Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Recarrega, nerd. Tá recarregado. Pega o nosso equipamento de combate. Mano, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso agora tirar o nosso cavalinho daqui. Quebra. Quebra. É, pera. Eles não viram de tudo que é lado. Oh my gosh! Não dá. Não dá, não dá, não dá. Comida. Aqui. Eu vou comer isso? Não, isso aqui é muito raro. Eu não posso, eu não posso gastar nossos recursos. Ai, ele tá bem aqui atrás de mim. Calma aí. Deixa eu dar uma fugida aqui. Deixa eu dar uma fugida aqui. Mano, eles basicamente estão cercando toda a área. E galera, essa aventura aqui tá muito tenebrosa. Já se inscreva, comente e deixe seu like, porque eu tô agora cercado com o zumbi. Vem cavalo! Bora nessa. Come. Eu acho que tá noite. Eu preciso agora encontrar algum lugar pra dormir. Eu vou dar uma olhada nessa cabana aqui, abandonada. Cara, eles tão destruindo o bloco, filhotes. Pronto. Eu consigo. Eu consigo dormir agora. Olha o que que eu vou fazer aqui. Eu vou aproveitar pra pegar esses blocos aqui. Não dá pra quebrar esses blocos, que horrível. Ai, eu ia tentar pegar eles aqui, pra gente conseguir pelo menos montar um abrigo. Cavalinho, você fica comigo. Porque, a partir de agora, eu vou começar a dar uma olhada nessas casas, pra ver se a gente encontra mais algum recurso. Olha, aqui é onde a gente começa, onde o cara pegou todos os itens. Pelo visto, tinha outro sobrevivente aqui, né? Deixa eu ver aqui desse lado. Desse lado não tem mais nada. E, galera, não se esqueça de se inscrever, por favor, pra ajudar a gente a bater logo 100k aqui no YouTube. Lembrando que falta menos de 3.500 seguidores. Já, bora tirar isso aqui. Aqui dentro desse baú tem... Ai, olha. Calma aí. Tem mais outro peitoral aqui, mais um peitoral ruim e um outro bom. Deixa eu ver aqui, que peitoral é esse? Ah, me lembro desse peitoral. Com esse peitoral, aumenta consideravelmente a nossa força. Meu cavalo ainda tá aqui. Filho, você vai ficar comigo, porque a gente não pode ficar aqui dando mole. Olha, tem essa casa aqui também, filho. Não tem nada. Vou aproveitar pra gente destruir esses spawns. E, galera, você tem que se inscrever nesse exato momento, pois... Quando esse vídeo aqui pegar 500 likes, eu vou disponibilizar esse mapa pra vocês baixarem. Mano, olha aquilo ali. O que que tá escrito ali naquela placa? Eu sei lá. I don't speak in English. I don't speak in English. Bora aproveitar aqui. Ó, a gente já deu uma olhada nessa casa. A gente deu uma olhada aqui. Agora só faltam essas duas partes. E aí sim, as coisas vão começar a ficar mais tenebrosa. Bloco de ferro. Nice. Já consigo fazer agora uma nova atualização dos nossos recursos. Então a gente vai pegar aqui, ó, essa bancada. Vou colocar ela bem aqui. E agora vou começar a craftar tudo que a gente precisa. Joga. Pronto. Deixa assim. Nice. Pronto. Eu fiz duas picareta. Não era pra eu ter feito duas picareta, não. Agora a gente já consegue abrir aqui espaço no nosso inventário. Vou descartar mais esses recursos que a gente não está utilizando. E, mano, a partir de agora, as coisas vão começar a ficar muito melhor. Porque nosso equipamento terminou de upar de nível. Bora cair fora daqui, então. Já que aqui não tem nada. Cavalinho. Antes da gente olhar essa igreja gigantesca... Tem outra placa aqui? Deixa eu ver o que está escrito. É... Gente, eu não sei o que está escrito, não. É esse aqui que está escrito. I don't understand. Olha. Um baú aqui escondido. O baú tem mais algumas carnes. A gente está encontrando muito recurso e uma roupa de Papai Noel. Eu vou aproveitar agora aqui pra gente começar a descartar esses recursos que a gente não está utilizando. Porque, mano, está difícil demais a gente ficar com esses itens aqui no inventário. Calma. Vou só pegar madeira com esse. Vou descartar o restante, então. Calma aí. Eu vou deixar meu cavalo preso? Então, a gente, pra deixar ele preso, vou colocar ele aqui. Pronto. Assim ele não foge e a gente sabe onde ele está. Eu vou aproveitar agora pra gente dar uma olhada nessa estrutura. Talvez aqui tenha alguma coisa que a gente necessite. Tem um belo nada. Um belo nada. Hum... Calma. Eu que não vou aqui. Parece um super gigantesco buraco. Aqui, 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 galera. Quer ver uma coisa? Se a gente necessitar, se a gente necessitar, eu vou usar aqui como área de defesa. Mano, uma loucura. Uma loucura. Mas carne crua, isso é bom. Nada, 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 nada e nada. Olha, aqui já tem alguns arcos. Tem flecha de diamante. Vou pegar porque eu não sei pra que serve. Tem flechas de tocha. E um novo arco. Tanto faz. Tem bloco de slime. Aqui tem muitos encantamentos. Inquebrabilidade, eficiência, alcance, peso e espinhos. Uma espada encantada com afiação e alcance. Essa aqui é muito melhor do que aqueles que a gente tem. Vou descartar isso. Já coloco ela bem aqui. E a gente tem um monte dessas flechas pequenininhas pra aquele arco. Eu vou pegar tudo também. Ó, se eu não estiver enganado, eu consigo... Calma aí, calma aí. Eu acho que dá pra abrir esse painel aqui, ó. E colocar as flechas dentro. Então, a gente vai colocar aqui dentro as nossas flechas. Nice. Nice, nice, nice. E a gente agora tem duas variantes de arcos. Temos esse aqui. Que precisa dessa flecha aqui. E também a gente tem esse bem aqui. Que é o nosso padrão. Onde a gente também pode alterar aqui as flechas que a gente usa. Mas eu acho que aqui não tem mais nada. Opa, tem um baú escondido aqui. Torta. Nice. Comida, pelo menos, dessa vez não vai ser um problema. Galera, é oficial. Aqui não tem mais nada que a gente possa utilizar. Então, bora agora dar uma olhada nessa igreja. A gente dando uma olhadinha básica nessa igreja. Eu vou tentar montar uma área de proteção aqui pra gente. Então, bora agora dar uma olhada nessa igreja. Já dá pra ver que tem alguns zumbis. Ok. Eu tenho que poupar um pouco da munição. Aqui tem alguns blocos de ouro. Fizeram uma coisa muito errada ali. E tem uma placa bem aqui escondida. Esse fogo... Ai, meu Deus. Tem muito inimigo. Caracolos, de onde tá vindo esses bichos? Ok. Tem um spawn aqui embaixo. Preciso quebrar isso. Ih, ferrou. Ferrou. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Não dá, não. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui que eu ganho mais. E eu preciso colocar no nosso inventário. Rápido. Abre, 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 abre. Pronto. Recarrega, recarrega. Recarrega! Recarrega, recarrega, recarrega. Mano, é muito zumbi. É muito zumbi. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Não dá pra gente ficar nessa região. É muito, mas muito perigoso. Solta o cavalo. Pega o laço. Eu não sei. Eu não sei. Pega o cavalo. Sobe o cavalo. Eu não consigo subir no cavalo. Bora ver se esse arco funciona, pelo menos. Bora ver se esse arco funciona pra gente. Mano, peça um arco. Sai fora. Sai fora. Pega isso aqui. Uma. Ah, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Pega esse cavalo daqui. E bora tentar encontrar agora um lugar pra gente montar pelo menos um abrigo. Eu não sei onde a gente vai fazer isso, mas eu preciso agora encontrar um lugar pra montar um abrigo. E quando a gente estava tentando sobreviver, sem querer eu bati em uma dessas ovelhas. E as ovelhas agora estão tudo pistola comigo. Vocês têm noção disso? As ovelhas literalmente estão bravas comigo, mano. Por que vocês estão bravas comigo, suas chatas? Explode. Isso não é apocalipse zumbi, não. Isso aqui é um apocalipse ovelha. Me dá essa carne aqui. Mano. Eu não tenho com isso, não, mano. Isso aqui é muita loucura. Olha os brigando entre si. Esses bichos estão tudo do mal. Que loucura. Pronto. Ok. Pelo menos a gente conseguiu pegar muita carne de ovelha. O problema é que esses bichos são tudo doidos. Ai, não. Ok. Ok. Tremi na base um pouquinho. Mas nunca mais mexo com ovelha? É claro que eu não mexo com nenhum animal dentro desse jogo de apocalipse zumbi. É muito perigoso. Ali na frente acabou de aparecer. Enquanto a gente está procurando algum lugar decente pra morar, a gente já está um certo tempo zanzando. Ok. Ainda bem que a gente está com esse arco aqui. O problema é que eu acho que essas flechas aqui estão acabando, tá? Eu acho que eu... Eu estou sem... Não. Foge. Foge. Olha aquela estrutura aqui na frente. Eu acho que seria um ótimo lugar pra gente conseguir montar a nossa base bem aqui. Ai, não. Não. Calma, calma. Eu estou ouvindo muito barulho de zumbi ali dentro. Eu estou ouvindo muito barulho de zumbi. Cavalo. Eu vou pegar uma coisa aqui. Calma aí. Eu tenho ou não tenho? Eu vou deixar o cavalo solto enquanto a gente dá um bizu aqui dentro. Zumbi estão vindo pra cá. Então a gente também vai ter que eliminar ele sem gastar tanta munição. E eu precisaria de um granada, alguma coisa. Pronto, já o era. Já o era. E... Blau. Esse bicho deixa de existir, não? Ok. Vou aproveitar também pra pegar essas flechas que, né? São muitas. Ali na frente. Pronto. Esses bichos são tudo fortes. Zumbi. Zumbi policial. Zumbi. Zumbi também com o nome de zumbi. Sai. Bora ver o que está rolando aqui. Mano. Tem uma renca de infectados ali embaixo. Tem uma renca de infectados ali embaixo. Eu estou em dúvida se eu monto aqui o nosso abrigo ou não. Eu vou fazer uma coisa aqui. Calma aí. Eu vou pegar esses blocos que a gente tem. E eu vou montar uma escada. Porque eu acho que dá pra gente passar a noite aqui. Já que a gente já passou bastante tempo. A gente já está investindo muito tempo aqui. E está cheio de infectados ali. E aqui seria um lugar muito interessante. Sabe por quê? Porque daria pra gente fazer isso aqui, ó. A gente montar um pilar gigantesco. E os zumbis vão tentar nos atacar, né? Então, eles vão tentar nos atacar ali. E a gente vai ficar aqui protegido. Então, eu acho que dá pra gente montar um abrigo aqui. Um abrigo, tipo, só mesmo pra prender os infectados ali embaixo. Então, galera. Bora começar a construir a nossa base pequenininha aqui em cima. Olha como ficou, basicamente, a nossa estrutura. Eu fiz exclusivamente uma pequena casinha moeve. Nada a ver com o rolê. E agora? Eu preciso eliminar esses infectados? Porque está aparecendo muito zumbi. Eu não sei por quê. Talvez aqui próximo tenha alguma cidade que a gente precisa ver. Mano, é muito zumbi, galera. Vocês têm noção disso? E todos eles têm um machadinho querendo me bater. Vocês são muito chato. Vocês são muito... Não, eu criei uma granada agora. Sai! Ok. Recarrega, recarrega. Jauera, 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 jauera. E jauera. Ok. A gente terminou de pegar muita experiência. Lembrando que a gente está no hardcore. Significa que uma vez que a gente deixa de existir, é game over na certa. Vai. Vai. Que bicho chato. Jauera. Vrau. 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 E vrau. Jauera. E jauera. Prontinho. A gente está conseguindo sobreviver aqui. Muito easy piece. Então a gente vai pegar esse truque. Que é o nosso ferrinho aqui. O nosso cavalo ainda está bem ali. Eu vou aproveitar para a gente dar uma olhadinha aqui. Na verdade, mostrar para vocês como vai ficar a nossa base. Olha o tanto de zumbi, mano. Eu só não criei um jeito fácil de entrar, tá? Então a gente vai ter que sempre quebrar aqui, ó. Dar um migué. A gente sobe. E por que? Lembrando que eu construí essa estrutura pensando em uma única coisa. E os zumbis não vão conseguir nos acessar. Eu vou aproveitar também para a gente colocar um escudo, ó. Para a gente pelo menos segurar o dano desses infectados. Mano, é muito cabuloso. Olha que engraçado. Eu fico com três mãos. Eu fico com o escudo na mão. O outro... É loucura. É loucura. Vou tirar porque isso aqui busca muito. Enquanto eu estava perambulando por aqui, acabei encontrando o que parece ser uma estrutura. Eu não tenho muita certeza do que é isso. Ou deixou de ser. Mas parece uma estrutura que está cheia de zumbis. Que ainda a gente pode dar aquela olhada, mas está anoitecendo. E eu não quero fazer isso agora. Mas eu vou esperar o zumbi quebrar as coisas. Eu não acredito. Apareceu uma mensagem que o Blood Moon vai acontecer agora no Minecraft. Deixa eu dar um salto aqui, mortal carpado. Quebra logo o bloco, zumbi. Pelo amor. Pronto, eles estão quebrando. Quebra, 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 quebra. Pronto. Eu preciso que eles quebrem porque quando a gente for voltar para cá, eu quero dar uma olhada. Pronto, eles já conseguem passar. A Blood Moon já está rolando. Bora esperar eles abrem mais um pouco. E pode ver, gente, que tem esses pilares aqui com câmeras. Agora que eu percebi que são câmeras. Então, talvez aqui dentro tenha alguma coisa que a gente possa usar ao nosso favor. Então, galera, já se inscreva aí para você não perder nenhum vídeo. Nesse exato momento você tem que se inscrever com a sua ponta do nariz. Se você conseguiu se inscrever usando a ponta do seu nariz, comente aí para mim. Porque agora para frente eu vou começar daquela básica explorada. Opa. Não, não. Eu me esqueci. A gente está em uma Blood Moon agora, né? Cavalinho Pocotó. Boa sorte, Fih. Boa sorte. Boa sorte, boa sorte. Porque está começando a aparecer um monte de zumbi aqui. Eu não estou zoando. Literalmente, essa zona aqui está começando a ficar cercada. E lembrando que quando a gente chegar próximo do dia 100... Mano, é muito. É muito. Aqui, aqui. Rápido, rápido. Sobe a escada. Sobe a escada, nerd. Gente, a gente precisa agora... Pronto. Quebra, 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 quebra. Prontinho. Quebra a segunda também. Ah, não. Coloca aqui. Ok. Estou suave, estou suave. Eu acho que eles não conseguem subir, não. Mas já dá para ver que eles estão cercando completamente toda a área. Eu não sei exatamente o que vai rolar com a gente. Mas eu tenho que sobreviver. E parece que tem mais uma estrutura ali. Depois, com certeza, eu vou dar uma olhada naquela estrutura. Mas, galera, os zumbis estão dominando completamente o nosso mundo. E olha o tanto aqui embaixo. Mano, logo, logo eles vão ser capazes de correr atrás de mim. Isso não é nada bom. Isso não é nada bom. Eu acho que a melhor coisa que eu faço agora é esperar a noite passar. E aí sim a gente vai dar as nossas últimas exploradas. Mano, está tenso. Está tenso demais. São muitos infectados em todas as áreas. Os zumbis agora sabem onde é a minha casa. E eu preciso arranjar um jeito de fugir deles. Filhotes, olha isso aqui, mano. A nossa trap está funcionando muito bem. Mas eu estou vendo que tem um belo problema. Que eles lá embaixo estão... Mano, eu preciso de lava. Eu preciso de lava. Eu tenho ferro. Eu tenho ferro. Cadê minha craft? Eu não sei. Eu não sei onde está a minha craft. Isso não é nada bom. Eu vou aproveitar aqui para a gente pegar pelo menos mais algumas madeiras. Pega, quebra, 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 quebra. Ai, não dá não. Não dá não, não dá não, não dá não. Pangaré, vem comigo, Pangaré. Bora fugir dessas hordas. Ai, Pangaré, vai. Galera, olha o tanto de zumbi atrás de mim. Eu não posso ficar muito tempo parado. Eu preciso agora... Olha, tem uma cidade aqui na frente. Mas eu não vou investigar hoje a cidade. Eu vou dar uma olhada naquela estrutura bem aqui atrás. Talvez lá tenha alguma coisa que a gente possa usar. Mas antes, eu preciso despistar os zumbis. Já que eles estão muito, mas muito forte. Querendo destruir tudo e todos. Eu deveria chegar naquela estrutura que a gente tinha encontrado. Eu vou aproveitar agora para a gente pegar aqui algumas madeiras. Craftar outros recursos que a gente necessita. Prontinho. Cai, cai, cai. Prontinho. Já peguei essa madeira. E com essa madeira eu consigo craftar a craft table. E com essa craft eu vou tentar pegar aqui alguns recursos que talvez sejam úteis. Principalmente baldes. Eu vou tentar fazer uns quatro baldes. Pronto. Pronto. Ok. Agora sim as coisas estão começando a ficar de forma adequada e positiva. Nossa, o que que gente acha isso aqui? É um balde? Eco? Eco! Que horrível! Deixa eu ver o que que tá escrito. É... Eu não sei o que que tá escrito. Mano, eu quero que você comente aí o que que tá escrito nessas placas aqui. Porque eu não manjo muito assim de inglês. Ah, tá. Isso aqui pelo visto é algum tipo de território. Tem alguma entrada então? Olha. Calma aí, calma, calma. Olha isso aqui. Tem realmente uma entrada, fiotes. Mano. Hum, bem interessante. Eu vou ver o que que tem aqui dentro. Pra ver o que que mais a gente descobre. É muito escuro. Não tô gostando. E eu tô ouvindo barulho de zumbi quebrando coisas. Eu tô enxergando alguma coisa? Claro que eu tô, mas... Eu não sei pra onde ir. Olha, calma aí. Calma, 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 calma. Eu tive uma ideia muito... Muito berez. Eu vou pegar aqui alguns blocos que a gente tem aqui em volta. Pra gente fazer um tipo de ponte. Eu acho que é o adequado, né? Chamar. E aí sim a gente vai conseguir quebrar esse bloco aqui. Ok. Pan e pan. Hum. Mais outro livro. E outra estrutura. Calma aí. Já quebra. Ok. Assim já não vai gerar mais infectados nessa região. Mano, eles estavam quebrando tudo já. O circuito, tudo. Bora aproveitar agora pra gente dar uma olhada nesse livro aqui também pra ver o que que tem. Mano, eu quero que vocês traduzam e marquem exatamente o momento que tem a ver com o vídeo, tá? Pra mim saber o que vocês estão falando. Mas tem algum tipo de experimento rolando. Realmente. Olha o que que nós temos. Uma câmera. Deixa eu pegar isso aqui. Não, não tenho acesso a nada. Tem outro livro aqui. Parece que alguém fez algum experimento aqui. Eu acho que é exatamente isso, viu? Eu tô achando que é exatamente isso. Eu odeio botões. Olha. Mano, tem uma fonte de energia. Alguns blocos aqui. Vou aproveitar pra iluminar tudo. Mais outro livro. Mano, eu não sei o que que significa. Mas parece que aqui era um tipo de prisão. Onde os infectados estavam sendo criados, talvez. Olha. Já saí. Mas agora eu tenho esse item aqui, ó. Eu sei pra que serve? Ai, eu acho que eu sei pra que serve. Se eu colocar ele bem aqui, ó. Ó, não funciona. Calma aí. Eu consigo pegar essa câmera? Ah. Legal, legal. Agora sim. Agora sim, agora sim, agora sim. Bora voltar pra nossa casa. Porque a gente já está há um bom tempo zanzando e despistando zumbis. Bora, pangaré. Eu não sei de onde tá vindo tanto zumbi. Mas eu vou aproveitar pra gente subir aqui pra cima. E eu vou pegar os nossos recursos. Eu vi que essa área aqui não é segura. É um bom lugar pra gente se esconder dos infectados. Mas antes da gente pegar qualquer coisa, eu vou aproveitar aqui, ó. Pra gente se alimentar. Ok. Pegar esses equipamentos mais importantes. Já que a gente não tem bolsa ainda. Pegar essas flechas. Eu acho que eu peguei tudo. Vou levar esse triga aqui pro nosso cavalo. E eu agora só preciso saber onde eu deixei esse bicho. Mano, eu não sei onde eu coloquei meu cavalo. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Eu acho que eu perdi meu cavalo. Eu tô com essa leve impressão que eu perdi o meu cavalo. Eu não acredito nisso. Isso é muito complicado e muito difícil pra gente. Mano, olha o que apareceu na tela. Outra noite de Blood Moon. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu vou pegar o nosso cavão aqui. Eu vou pegar os nossos laços. Eu vou pegar essas flechas também, porque as nossas acabou. E filhotes, a partir de agora, eu não posso nem dormir. Que horrível. Eu vou esperar acabar essa Blood Moon, tá? Eu vou ter que esperar acabar a Blood Moon, porque a nossa situação aqui está insana. Galera, olha o tanto de infectados que a gente tem que lidar nesse exato momento. É bem complexo, na verdade. Porque é uma quantia absurda de zumbis. E eu ainda não sei onde está exatamente o meu cavalo. Eu não sei onde eu deixei ele. Se foi ali pra trás. Cadê meu filho, por favor? Eu não sei onde tá meu cavalinho. Mas... Oh my gosh. Olha aquela renca de zumbis bem ali embaixo, mano. Tá uma loucura isso. Galera, eu preciso nesse exato momento cair fora daqui. Calma. Eu vou fazer uma coisa. Se eu não estiver enganado, eu vi... Não, eu vou cair fora daqui. Eu vi um barulho estranho. Eu vi um barulho muito estranho. Eu vou vazar daqui e eu vou tentar encontrar algum lugar seguro ainda nessa noite. Já que a gente está no nosso dia 33. Eu vou tentar encontrar agora um lugar seguro pra sobreviver no apocalipse zumbi. Mano, eu só estou fugindo tentando sobreviver o mais rápido possível. A única estrutura que eu acabei encontrando foi essas duas. E... Um hospital. Eu vou tentar subir lá no topo desse hospital. Ai, caracoles. São muitos, não dá não. Eu só preciso ativar. Tem alguma alavanca? Tem alguma alavanca? Abre. Open the door. Open the door. Poção. Night Vision. Ok. Bora. Bora chegar um pouco mais. Bora chegar um pouco mais. Galera. Isso aqui é um hospital. Parece que a pandemia começou aqui. Parece que a infecção completamente começou... Começou... Oh my God. Sai daqui. Sai, 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 sai. Eu preciso me alimentar. Estou sem comida. Open the door. Ok. Ok. Ah, tem um spawn aqui em cima. Calma aí. Calma, calma. Eu preciso destruir esse spawn. Ok. A gente terminou de... De... Ok, ok. Tá, galera. A gente achou um baú. Que tem vários equipamentos que a gente vai acabar utilizando. Ai, deixa eu ver aqui. Ok. Ok, ok, ok. Eu estou regenerando? Eu estou regenerando? Estou sim. Estou. Mano, eu acabei de encontrar novos recursos e equipamentos. Aqui tem uma 12. Tem mais uma câmera. Tem isso aqui também que vai ser útil. E algumas minas para a gente. Opa, um arco boladão. Um arco boladão. Isso aqui vai ser muito mais útil do que muito equipamento que a gente tem nesse exato momento. Pronto. Pronto, 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 pronto. Agora sim, a gente vai ter uma proteção. E a gente também tem um pouco de comida para sobreviver nesses 100 dias em um apocalipse zumbi.